E esse Multishop é demais, né? Este Multishop é demais! Aqui tem coisas que você não acredita, você economiza. Volta, Sidney, que... Volta aqui! Ele vai embora, ele quer ver vitrine. Ele tá com a câmera aqui, o outro olho tá lá olhando o que ele vai comprar depois. Oi! Quanto você vai fazer esse livro pra Milch... Aqui? Esse é um alemão frutado muito gostoso. Quanto? É um economista saindo só em oferta R$ 498,00. R$ 498,00, tá bom o preço também. Dá pra você levar bastante, né? Dá aquela relaxada de fim de semana, toma gostosinho. Quer ver o que mais? Massagem... Ah! Que sombrinha pra quando tá tolindo, né? Ó, essas sombrinhas aqui, R$ 589,99 não. Eu não vou falar desse preço. Horrível! Ou R$ 580,00 ou R$ 570,00. Quanto? R$ 580,00. R$ 580,00? Deixa eu ver se é bonitinha. É bonitinha? É bonitinha, ó. Ih, tem gente que fala assim... Ah, não pode brigar da chuva em casa das abas. Quem falou? As abas não existem, gente. Bobagem. Legal, né? Fica pequenininha, você pá, 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 pá. Ah, 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 fácil de você fechar. Vem cá, aqui tem mais coisas. Ai, brinca. Se hoje nós estamos, que nem se entendemos, né? Olha, esses brincos importados são geniais, são bonitos, são muito leves. Quanto que é? Um é R$ 300,00? R$ 2,500. R$ 2,500, barato, hein? Olha, dá pra se combinar com tudo. Quando decorar é muito leve, é uma delícia. Então, só lhe resta... Ah, vem pra cá. Vem pra cá. Você vai adorar. Você vai passear, vai comer, vai se divertir. As crianças vão bagunçar. Você vai economizar dinheiro, porque é tudo preço de fábrica. Aqui é o ponto de um ponto das fábricas. É tudo fabricante. É gostoso demais. Fica aberto de terça a domingo, das 9h às 21h. É isso? Das 10h. É, das 10h às 21h, de terça a domingo. De fim de semana, um ônibus, um micro-ônibus, o Metro Belém traz você de graça pra cá. Traz você de volta pra cá. Vem aproveitar, porque é o máximo. Esse aqui é o André que fica comigo, quer esconder. Dá um sorriso, André. Muito job da moca. Fala, Felipe. Vem, vem. Vem. Ai, que sério. Então vem. Então vem.